Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje você vai transbordar boa vontade. Cuide do que te preocupa sem esperar mais. Deixar que lhe faça uma massagem e cuidar do seu corpo vai permitir que recupera suas forças. Pense nisso. Você se sente confortável consigo mesmo e uma onda de otimismo permitirá que você veja tudo de uma forma mais positiva. Se você tentar moderar sua impaciência, será um vencedor. Seu crescente otimismo aumenta seus níveis de energia. Você estará ansioso para se tornar útil e terá sua oportunidade. O favor será devolvido. Reunir-se com amigos ou familiares o ajudaria a recarregar psicologicamente suas baterias e desestressar suavemente. Humor Hoje não te faltará eloquência nem respostas. É um bom momento para se dedicar a um trabalho complicado. Você se sente mais seguro hoje. A realização de um dos seus sonhos está se tornando uma possibilidade. Você será exposto a pessoas que, com sua lógica pura, apelam para o seu ego, mas em vão. Amor, seu senso de conciliação e sua compreensão farão maravilhas pelo ambiente que você tanto gosta de reinar. Com ternura, você pode resolver as arestas de seus relacionamentos. Você está sendo conduzido por sua libido, que está levando você a excessos sensuais. Adie decisões de longo prazo. Você será preenchido por uma intensa sensação de prazer que pode levar a atração e um relacionamento turbulento. Ou talvez revelar novos desejos em seu relacionamento atual. Deixe-se levar. Dinheiro Você estará ocupado cultivando o solo adequado para uma vida melhor. Então você pode relaxar. Sua distração pode fazer você esquecer algo importante. Esteja atento quando se trata de gestão. As coisas parecem boas para a sua criatividade no campo financeiro. Este é um momento muito propício para tomar a iniciativa. Trabalho Você verá as coisas com mais clareza em seu trabalho se regular pequenos detalhes. Não os ignore. Você precisa de paz e sossego para se concentrar nos detalhes. Não deixe sua concentração vagar sem um bom motivo. Você vai se dedicar a um trabalho incrivelmente meticuloso hoje. Termine o que você começou antes de começar qualquer outra coisa. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.